Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha só, hoje estamos trazendo um som que pediram muito pra mim e eu estou muito ansioso e hypado pra ouvir porque é a primeira vez que eu vejo um som desse. Achei até um milagre não terem lançado isso antes do anime, né? Pegada do mangá. Que é a luta dos Kenpachi, mano. Zaraki versus Unohana. Só pode existir um. E, galera, eu simplesmente pirei quando eu vi esse plot, tá ligado? Pra quem quiser ver a minha reação... Ah, é o que você me falou. Que é aquele da infância, aquela menina da infância. Do Zaraki. Aí lutou até a última. Ah, tá! Então tô sabendo. A Luana não assistiu o Bleach, tá? Eu assisti todo, completo, a temporada antiga e a nova. Porém, só a nova que tá completinha lá no site pra quem quiser ir lá ver a minha reação e ver a minha reação dessa parte da luta, do plot. E, cara, foi insano. Eu pirei. Eu gostei muito. Enfim. Bleach, ele é meu top 2 melhor anime. Superou o Demon Slayer, que era meu top 2. Bleach ali, ó. Chegou, chegando com essa nova temporada absurda. E... Bom, é isso. Vamos conferir aí. Fit Kaito, tá? Então... Bora. O Kaito vai ser o Zaraki e a Unohana e a Dia. Exato, ó. A ficha técnica aqui. A intro e refrão foi o ALBK. Olha só, participando. No Zaraki foi a Anny. A letra por dia e o tal do Hiro. Edição, EVO. Só um cara? Mix e Master. HMZ. Brabo. Beat por CG e Thumb zerado. Então, bora lá. Estou ansiosa. Vamos conferir. E só pra lembrar, tá? O Zaraki, ele é o meu... Como que é o nome, mano? Esqueci. É o meu favorito. Shinigami. Meu Shinigami favorito. Capitão. O Zaraki aprenda a Zengy 2. É minha decisão. E pra que isso aconteça. Caraca. O Nohana. A primeira que empate. Eu deixo em suas mãos. O Nohana. Que bom encontrar você. O Nohana. Mas o que fazemos aqui? O Zaraki, esse é um bom lugar pra testar seu poder. Você pode usá-lo. E ne brimente em mim. É um lugar pra sentir grandioso. Até parar alguém igual você. Tô animando e se já tamo aqui. Se importa de eu lutar com todo o poder. Eu vou lutar de pucra. A alegria, tô nesse estado. Você tá falando demais. Prefiro quando você tá calado. Eita. A cicatriz no meu peito arra. É só isso. Zaraki, você aflita. Te parabenizo. Desde o início, tira o tapa-olho. É só isso. Eu vou morrer sem nunca ter te derrotado. Nossa. Eu tô feliz no panelo da Livre Mestre. Eu não preciso segurar contra o meu homem. Mas não imaginava que usaria algo assim. Algo tão baixo apenas pra me ferir. Eita. Oh. Oh. Uuuuh! Porque é assim que você fica mais alto E que demora em milhares de vezes Vou te matar, te curar, só pra sair Minazuki O que foi Zaraki? Por que você não me acompanha? Esse pitch absurdo! Por que você nem tá perto de ganhar? Por que perdeu pro Itico? Por que mal ganhou do Noidro? Por que você se suprime então? Quebra a corrente agora! Isso tá ficando legal, que alegria Eu quero a alegria, tá todo meu corpo Eu quero ver do que é campanha Eu entendi, eu entendi Então lute a sério porque isso é Uma luta de verdade Caraca, tô arrepiada Eu quero lutar, mas ainda não chegou sua hora Adeus Zaraki quem parte Por esse dia Você foi o único homem do mundo Que me trouxe alegria Tô implorando, por favor não morre Você é como uma criança Se alegra a porra Fenômeno que esse título saiu das minhas mãos E eu entrego a você Eu não posso acreditar Zaraki Kempashi é um prazer te conhecer A Anny Eu teorizei que aí é a bancai dele né Finalmente você consegue me ver Eu sou de sempre com você Mas você me afastava em cada combate Mas agora eu consigo te dizer Qual é seu nome? Eu me chamo na Zaraxa Até a morte Poxa Caraca mano, muito bom Você arrepiei mano O que você entendeu? O que você entendeu? Explica eu quero ver uma visão de quem não assistiu o bagulho Poxa Mas você já me explicou não tem nem graça Não, mas o que eu te expliquei? Vai que você não lembra Que eles lutaram até o final Isso aí foi mostrado Sim E aí conforme eles lutavam Ela machucava ele Ela ao mesmo tempo furava Para ele poder se regenerar Para lutar mais um pouco ainda Então mano, que loucura Épico Por isso que ela se especial Ela passou a vida toda Se especializando em cura Para chegar a esse momento E o final Era a Bankai né? Falando É, então eu teorizei que seria a Bankai Quando eu assisti Só que Eu não lembro de ter falado o nome Nozarashi Acho que falou aí Acho que isso foi um spoiler para mim Porque eu não lembro de ter Eu não lembro de De falar o nome não mano Será que não Falou o nome aqui Será que não Você que não percebeu? É, eu teorizei Mas era um bagulho muito óbvio Mas será que você que não percebeu? Ou talvez eu não percebi que falou o Nozarashi É, Nozarashi Eu não lembrava disso não É, Nozarashi mesmo Porque pelo que eu me lembro Ficou no ar, tá ligado? Tipo ó Pega aí Interpreta do jeito que você quiser Entendeu? Aí eu já saquei A Bankai dele Sim Mano, achei muito foda Porque ele sempre usou uma espadinha normal Achei muito foda O jeito que a Dia cantou O jeito que a Anny cantou O gato Combinou muito Ele vem cá todo mundo Combinou demais mano E essas métricas O flow que eles usaram aqui Absurdo Retratando a luta ali Sim Cara, eu gostei muito Ela... Essa personagem A Uno Honele é debochada mesmo Que a Dia fez ela ser como debochada Uhum Tipo assim Achei muito bom Ela passa o anime inteiro com uma expressão Uhum E aí nesse único momento Ela muda total A expressão dela fica meio sombria Meio fria Porque ela é fofinha Sério? Aham Ela é meio fofa, tá ligado? Meio... É... Ela é séria e fofa ao mesmo tempo Oxi Só que aí chega e ela fica com um olhar muito... Eu achei... Pesado, véi Eu achei ela com cara de titã Sei lá Cê é louco, mano Nossa, na moral Eu amo... Eu amo o Zara aqui, véi Pra mim ele é o meu favorito dos capitães Ah, eles lutaram por qual motivo? Porque... É a tradição Não pode haver dois Kenpachi Ah, tá Lembrei, lembrei E aí eles tem que lutar pra... Até a morte Só não viver Doideira Que... Poderia, né? Viver os dois de boa É, tradição, né, véi? O Kenpachi, ele ama uma luta Ele só... Ele só entra em lutas que ele sabe que vai ser... O Kenpachi é todos Trazeroso É tipo... Existe vários... A pessoa se considera o Kenpachi porque ela tem esse prazer insano de lutar Poxa, achei que era o sobrenome dele Não É só um título Meu Deus do céu É que tanto que a Onohana também, ela é uma Kenpachi Foi o tempo todo enganada Eu também fui Enfim, galera, é isso Vamos ficando por aqui Se você gostou, deixa aquele like Lembrando que o link da música está na descrição pra vocês irem lá E também vai no nosso site, mano, se você estiver curioso em ver a minha reação dessa parte aí Vai lá que tá todos os episódios separadinho Eu não lembro qual é o episódio que acontece a luta Mas, mano, se você não via só esse episódio porque o anime todo é foda É, o anime completo A parte do vovozinho lá que tem a... O Yamamoto, o vovozinho Nossa, mano Contra o Quincy Pelo amor de Deus Eu não assisti Mas eu vi o comecinho, né, do Junior vendo porque ele viu sozinho em live Aí, às vezes, eu entro na live só pra ver o que tá rolando E eu vi que a qualidade tava um nível, assim, surpreendente, sabe? O nível de animação elevadíssimo Caraca Agora eu quero que você responda pra galera Qual o motivo que você dropou Bleach? Por quê? Ah, eu tava cansada de ver anime mesmo Você tá perdendo um dos melhores animes que existe Até, ó No começo de Bleach Eu tava aí de boa Não me deu sono Eu jurava, mano Eu jurava que quando eu começasse Bleach ia me dar sono Porque eu via lá os traços antigos e tudo mais, né? É feio antigo, mano Nossa! Só que, mano, eu não tive sono em momento algum Tipo, eu fiquei totalmente vidrada na história Eu gostei de Bleach O problema é que eu tava psicologicamente meio esgotada Mas isso não vem ao caso, né? Então, enfim É isso É porque você se esgotou, né? Seu psicológico Antes de chegar no Ecomundo Se você chegasse no Ecomundo Você não ia parar mais Porque o Ecomundo é que o negócio começa a desenrolar de verdade Antes disso tem meio que uma enrolação Toda aquela construção O bagulho meio enrolado mesmo Mas quando eles vão pro Ecomundo Aí o bagulho é indói É, mas... É da hora A culpa não é totalmente minha, não Eu não tenho controle Não, a culpa não é sua Mas eu tô falando Dá uma chance bem off pelo menos Ah, sim Você não vai se arrepender Eu até veria de novo Até porque a dublagem voltou Porque até... Ah, eu gostei da dublagem até Até um tempo atrás não tinha dublado todo Agora parece que dublou tudo Eu acho, né? Não sei exatamente se é isso Galera, eu vou fazer lavebleach, tá? Vai rolar, vai acontecer Enfim, nos vemos no próximo vídeo Valeu, tchau Falou!